Pra você comentar comigo com o Alexandre Oliveira, ou então você pode utilizar as redes sociais. E o gol do Fernandinho! Gol do Dinamo! Moscou! Aí o Fernandinho na sobra, coloca pra Zedes, vencendo o Gui. Tentou enfiar essa bala no fundo, o Cirilo pro Rômulo, pé direito! Gol do Dinamo! Tocou no Cirilo e recebeu de volta. O Cirilo abriu uma brecha ali. Falca, o 12, vem pra cobrança do pênalti pro Intelio e Orlândia. Pra diminuir, é em Guinsboro. Gustavo no gol. 2 a 0 o marcador pro Dinamo Moscou. Autorizado, partiu Falcão, pé esquerdo. Gol do Intelio e Orlândia! Falcão, o 12, coloca nas redes. Pancada seca, o Gustavo foi pra ela. Mas é aquela história do pênalti bem cobrado. Agora a geradora achou aí onde que aconteceu o pênalti, foi em cima do Marinho. E aí o Falcão, convertendo o pênalti, o goleiro foi, mas ele foi. Vem aí o tiro livre direto, autorizado, partiu, pé esquerdo. Gol do Intelio e Orlândia! Empata o jogo, 7 e 49. Falcão, autorizado, partiu, pé esquerdo. Gol do Falcão do Intelio e Orlândia! Autorizado, partiu, pé direito e o gol! Para o Dinamo Moscou. O Fernandinho comemora. O tatu que você vê aí foi quem cobrou. Ele partiu pra cima, né? E mais um gol pra equipe do Dinamo Moscou na rápida saída. Vai buscar a bola lá dentro, o Nando comemora o Pula. Recomeça com o Gustavo. Vamos pra 4 minutos pra terminar o primeiro tempo. Nando, passa por elevação. Dominou bem o Rômulo! Gol do Dinamo! Um golaço! Daqui a pouquinho o Tito entra na quadra. Olha a arrancada do Cirilo, balançou no meio o Fernandinho! Gol do Dinamo! Na jogada...